Salve, salve, salve rapaziada! Hoje, domingão, na Alzelândia, a gente tá com um tranquilão Eu com o meu grande parceirinho aqui, o meu filho Aqui não tem lá o zoomzinho dele, mas dica, vamos voltar pra dica Além do canal, eu deixar vários vídeos falando e ensinando como comprar passagem aérea pra qualquer lugar do mundo Barata! Mais barata que a agência É só colocar como comprar passagem aérea barata Com o mundo com o nordestino Que é o nome do canal, vai aparecer vários vídeos relacionados, assiste, você aprende Além desses vídeos, pra deixar melhor a sua passagem, sua estratégia de comprar passagem mais barata ainda Eu vou deixar um próximo histórico aqui De uma menina ensinando, passando umas dicas Que eu achei muito interessante e que dá certo que eu testei Salve, salve Bora que bora rapaziada, tava deslizando aí no TikTok Vendo as informações mundiais Não só o Brasil, né? Mas claro, em outras nacionalidades, países Aí encontrei aqui, ó Essa empresa aqui Norte Leif, lá no Canadá Olha o símbolo aí, ó 119 mil pessoas deram like 32 comentários 25 maconhas compartilhou Macon favorita E essa daqui compartilhou É, Nova Zelândia tá lotado né de brasileiro não Porque, ó a empresa aqui Empresa no Canadá Divulgando vaga de trabalho Pra quem tá no Canadá Vim pra Nova Zelândia Aí eu te digo Nova Zelândia tá estourado no mundo não Ou vocês pensam que é só o Estados Unidos Ou o Canadá que é o bichão Nova Zelândia tá sendo divulgada no Canadá Com vaga de trabalho lá Pra galera sair de lá e vir pra cá, mano Pensa comigo, rapaziada Pensa comigo Último stallzinho Pensa comigo Se uma empresa canadense tá divulgando trabalho na Nova Zelândia Lá no Canadá Pra motivar essa galera a vir Nova Zelândia tem que tá pagando mais Porque não adianta ter vaga de trabalho Nem o trabalho que tem aqui na Nova Zelândia Tem no Canadá Pagando menos Não existe Tá sendo divulgado lá Tá pagando mais Talvez dando acomodação Um bocado de benefício Pagando passagem ainda Agora eu pergunto Será que Nova Zelândia não é bom o suficiente Não é o terceiro maior salário do mundo Perdendo somente pro irmão mais velho Que é a Austrália Que realmente paga mais Bota mais dinheiro no teu bolso E Luxemburgo Daí vinha Nova Zelândia Será que aqui não paga mais não? Pra tá divulgando trabalho lá Pra trazer os caras Que negócio tá mais É impossível de não pensar, mano Você pega aí Vai no YouTube Todos os canais da Nova Zelândia Você pega aí Todos os canais da Austrália Isso é brasileiro, viu? Você coloca a Austrália com acento Vai lá no YouTube E seleciona só canais Nova Zelândia Chega na Nova Zelândia Só canais Mano Um posto Lá dessa empresa do Canadá Que tá promovendo Os trabalhos da Nova Zelândia Divulgando os trabalhos lá da Nova Zelândia Pro Canadá Incentivando a galera nativa Vem pra cá Certo? Agora você imagina 119k Curtiram Gostaram Sinal que tem interesse Ninguém vai curtir Nada e gostar Não tem interesse Sobre aquilo, né? Agora você imagina Juntem os canais Tudinho E vê os últimos Sete dias de vida De cada canal Vê se bate Essas 119 mil Vou dizer, mano Se você é brasileiro Tem um sonho De morar fora De viver fora Fazer uma vida Promissora Uma vida Certeza E Promissora Coisa que o Brasil Não dá Mano A hora de sair agora Do Brasil É agora, mano Essa não é a hora De ficar em cima De um muro Pensando Vou ou não vou? Vou ou não vou? Enquanto isso Cês viram no posto aí 119 mil pessoas Lá no Canadá Curtiram Bota só 54 Bota só 50 Metade Se der Nem metade Bota só 50 Vindo pra cá 50 mil Isso todo mês Vixe É por isso que vai ter Um e outro brasileiro Aclamando Pô, então vai ter trabalho Não, tá chegando Muito brasileiro Chegando muito brasileiro Tá chegando Muita gente De outra nacionalidade Nego vindo dos Estados Unidos E Canadá Enquanto brasileiro Tá indo pra lá Em feito peru O cara tá vivo pra cá Viu galera Tô falando isso Mas não sai no desespero não Viu? Sai no desespero não Eu sei que o negócio Tá desesperador no Brasil Mas não sai no desespero não Mano Se sente Se organize Se planeje Pra poder vir Pra Nova Zelândia Na home do canal Tem um bocado De vídeo Informativo Pra você se planejar Vindo pra Nova Zelândia Outra galerinha Dica Uma top Organização Planejamento Principalmente o financeiro Tentar em dias Viu? Já pra não passar perrengue Evitar o mais perrengue possível Se sua condição Tá apertada no Brasil Então planejamento Organização Organização financeira Pra poder vir Pra Nova Zelândia Evitar o máximo De perrengue Possível Entendeu? Mas mano Se apressa mano Canadá aí Deu pra ver Que não tá de bobeira não O negócio Tá sério mesmo Vindo pra cá Vai ganhar lá Limpeza Então marca bobeira não Não rapaziada Vem aí comigo Pega todos os canais Nova Zelândia Todos os canais da Austrália E junta Vê Manda Manda Todo mundo junto Postar um vídeo Falando sobre Nova Zelândia Austrália Mano Não dá Não tem Não existe Nenhum Um vídeo Em canal de Youtube TikTok Ou Instagram Falando de Nova Zelândia Austrália Que tenha 119 likes Mano Se tem 119 likes Quanto de visualização tem? Geralmente é 10% Os likes Das visualizações Se tem 119 Porra Deve ter batido o que? 900 mil visualizações Se liga rapaziada Deixa o tempo ruim chegar não Mano Faz teu projeto Teu planejamento Teu organização E te bomba Pro país Ter o terceiro maior celular Do mundo E o resto Esqueça tudo Fala rapaziada Dicas Dicas Aqui pra vocês Certo? Austrália E Nova Zelândia Cês tão vendo aqui Visa Expecting Usa o Google Tradutor Fala Que esse pessoal aí Tá saindo visto Em 15 dias Pra quem é Motorista de caminhão E chefe de cozinha Entendeu? Então assim Essas oportunidades Não sai comunidade brasileira Comunidade brasileira Não procura isso Pra ninguém Só procura o dinheiro do Brasil Então Chega aqui Entra em contato Com a Visa Experting Ou Instagram Ou TikTok Ou Facebook Qualquer lugar Visa Experting Tira a foto Dessa imagem Aqui Vou sair do meio Tira a foto Dessa imagem Aqui E diz Como é que eu faço Pra me aplicar Eu tenho experiência Como motorista de caminhão Em tal país Entendeu? No Brasil E tenho experiência de chefe As companhias aéreas Não querem que você tenha Essa informação Mas eu vou te passar Nesse vídeo Eu vou te mostrar Como que eu pago Muito mais barato Nas passagens internacionais Então eu tô aqui Na página do SkipLED E eu vou mostrar pra vocês Que eu tô tentando comprar Aqui uma passagem De São Paulo Pra Chicago Nos Estados Unidos E eu tô selecionando Voos que sejam direto Saindo daqui do Brasil Tô pesquisando de São Paulo Direto pra Chicago E os valores São esses aqui Agora eu vou manter Essas mesmas datas E vou colocar aqui Outro local Eu vou colocar Los Angeles Por ser um estado Um pouquinho longe Geralmente Pra chegar lá Tem várias escalas Logo de cara A gente já vê Um voo saindo de Guarulhos De São Paulo Pra, opa Mudou aqui Desceu Faz um voo saindo de Guarulhos Pra Los Angeles Com a parada em Chicago Que é exatamente o que eu quero Descer nessa parada E olha a diferença de valor Como assim descer na escala Você deve estar se perguntando E sim Você pode descer na escala E economizar Como eu mostrei no Rio O que que acontece Sempre que você chega em um país A primeira coisa que você vai fazer É passar pela imigração E você tem que pegar a sua bagagem E despachar no voo seguinte Então nessa situação O que que você vai fazer Passar pela imigração Tudo ok Pegou a sua bagagem E você já está no seu destino Você não precisa fazer o outro embarque Pensa comigo rapazão Vamos fazer um cálculo básico Enquanto na Nova Zelândia Tá chegando Cinco brasileiros Isso numa média de cálculo Baseado naqueles 119 mil Que a gente viu no stories aí De uma empresa canadense Lá no Canadá Divulgando vaga de trabalho Na Nova Zelândia Então vamos pensar aqui Fazer um cálculozinho Bássaro em proporção Vem né né Enquanto Cinco brasileiros Estão assistindo Conteúdo de Nova Zelândia Seja qual canal Querendo vir pra cá Tem mais de 30 mil pessoas No Canadá Descendo Fih Porque só um post 119 mil Mano Pô Empresa nativa canadense Distribuindo lá Como é que eu Promovendo trabalho Na Nova Zelândia Lá no Canadá Fazendo os canadenses Pra cá Avalir os Estados Unidos Nos outros países Galera Eu vou dizer Fala rapaziada É nóis Voltando de novo Mano Eu tava vendo Essa publicação aí Mano 119 mil Pessoas Cara Curtiram a publicação Isso Uma empresa Lá No Canadá Nativa Divulgando vagas De trabalho Na Nova Zelândia Tu imagina Pega toda a massa Dos imigrantes Que tão vindo De outros países Pra Nova Zelândia E E E Coloca no meio A de brasileiro Agora Pensa aí Quantos imigrantes Mil e mil Todo mês Deve tá vindo Canadá Estados Unidos Inglaterra Empresas divulgando Vaga de trabalho No mundo No Canadá Pega essas 119 mil Pessoas Bota só 54 mil Vindo Agora você Para e pensa Qual é o canal Da Nova Zelândia Austrália Que tem 54 mil Brasileiros Assistindo I've been trying to call 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 I've been trying to call